Música Olha atenção, atenção o pessoal das motos que me escutam nesse momento, o pessoal das motos que estão lá atrás, as motos irão na frente lá do primeiro paredão, se vocês quiserem podem entrar na rua da delegacia e fazer a volta lá por cima, lá pelo bloqueamento. O pessoal das motos, na frente do primeiro paredão, obrigado turma, agora eu quero vir de novo, a gente vai fazer aquele ensaio lindo, cadê o povo do 40? Música Deixa aqui, agradecer a presença do vereador Custódio, Alô Custódio, seja bem-vindo, agradecendo também a presença do nosso amigo, vereador Erfão de Azevedo, agradeço também que existe a presença da nossa vereadora Viganete. Música